Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o macacão, uma peça prática e elegante do nosso guarda-roupa. E eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar um recebido da loja Usual, essa loja que eu tenho um carinho imenso por ela, que desde quando eu decidi que eu ia gravar vídeos falando sobre moda, ficou parceira aqui do nosso canal e até hoje é. Essa loja é muito especial para mim e o recebido é o macacão, que a gente vai falar hoje no vídeo de como usar, várias dicas. E esse macacão ele é muito lindo, numa cor bem clarinha, um macacão que eu digo assim, que é a minha cara, porque eu amo peças nudes. Então eu amei demais essa peça, eu achei linda. Essa loja faz entrega para todo lugar do Brasil, então se você quiser comprar é só entrar em contato com o Instagram da loja. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês e tem muitas outras peças lá, não só esse macacão assim, não só desse estilo, mas tem muita roupa focada em tendência, muita coisa que eu tenho certeza que você que está aqui no meu canal vai gostar muito. Então vale a pena dar uma conferida lá no Instagram da loja Usual, vou deixar tudo aqui embaixo para vocês. O macacão é uma peça única e muito prática para aquele dia que você não está com muita disposição, de pensar num look mais elaborado. E para um look arrasador você pode escolher um macacão com modelagem mais estruturada e com tecido de alfaiataria, com manguinhas mais comportadas e sem decotes profundos. Podem ir para o ambiente de trabalho sem problemas e ainda pode ser complementado com blazers e casaquetos. No dia que eu postei esse macacão aqui, quando eu recebi no Instagram, eu encontrei com uma senhora, não lembro o nome dela agora, que ela falou assim, ah, você podia ter falado de como usar no inverno, porque eu tenho um e gostaria de usar no inverno. E aí na hora ali eu falei com ela rapidinho que ela poderia usar, como eu falei aqui, um blazer por cima, um casaquinho que fica muito bonito dessa forma. E aí você não precisa passar frio com essa peça. No caso do meu aqui que tem essa alcinha, se eu jogar um blazer preto aqui por cima vai ficar lindo. Então você não precisa deixar de usar o seu macacão de verão no inverno. Você pode usar seguramente com uma peça por cima, vai ficar super elegante e muito bonito também. Uma dúvida que muita gente tem também é se fica legal usar macacão colorido no ambiente de trabalho. As estampas, elas precisam ser mais discretas. De preferência que não tenha uma alcinha muito fina como esse meu aqui, vai funcionar melhor para o local de trabalho. E os macacões com estampas ultra divertidas e coloridas também, podem perfeitamente serem usados em passeios aos finais de semana. A mudança de acessórios e calçados já deixam os macacões com outra cara e criam novas possibilidades de uso. E aí, dependendo da ocasião, da onde você vai querer usar o seu macacão, você pode postar numa sandália de tiras para você usar num evento noite. Você pode usar como uma sandália plataforma para você ir trabalhar, para você sair, para se divertir com os amigos. Um tênis que aí vai ficar um visual mais descolado. Enfim, tem várias possibilidades aí que você pode usar ao seu favor para você transformar o seu macacão de acordo com a festa que você vai ou com o destino que você vai ter. Numa festa, eu vejo macacão como uma peça bem moderna. E numa festa, nós temos que ir mais arrumadas, né? E as possibilidades são muitas também. Tendo modelos com bordados e com pedrarias, tecido mais social e renda vazada, é uma super aposta que vai funcionar muito e vai te deixar com um ar bem sofisticado e moderno numa festa elegante. E eu vou falar aqui de uma cor muito coringa de macacão, que é a cor vermelha, que é um exemplo versátil que pode ser usado no dia a dia. E com a mudança de acessórios mais poderosos e apropriados, pode ser usado até num casamento. E depois, ser usado nos fins de semana sem problema algum. Então, essa é uma cor que vale super a pena você apostar que você vai usar muito. Com certeza vai virar aí um coringa no seu guarda-roupa, que você vai se apaixonar durante muitos e muitos anos. E agora, vamos a um contra... poderia dizer contra? Eu acho que sim. Do macacão. Que é o fato dele não ser muito prático pra você ir ao banheiro. Verdade seja dita, gente. Então, a gente precisa prestar atenção na hora da gente escolher um modelo. Pra não escolher um modelo com muito detalhe na hora de fechar, muito laço, muito botão na parte de trás. Escolher um modelo mais fácil pra você, se precisar, ir ao banheiro. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer a loja Usual por esse recebido, que eu fiquei tão emocionada de receber. Muito obrigada, Cristi. Conte sempre comigo. A nossa parceria é um presente de Deus pra mim. Eu sou muito feliz por ter você como parceira aqui do canal e como minha amiga também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque tem sempre novidades por aqui. Clique no gostei também, porque me ajuda muito na divulgação do canal. E compartilhe com seus amigos que gostam de vídeos sobre moda. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri